. Boa noite. Boa noite. Senhores vereadores, autoridades, comunidade escolar, a Câmara Municipal tem o prazer de recebê-los nesta noite para a entrega do prêmio professor Paulo Freire. A comemoração que a partir desta noite passa a integrar o calendário oficial de eventos deste Poder Legislativo. Saudamos os componentes da mesa dessa sonenidade, vereador Matheus de Oliveira Pinto, presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, primeiro secretário da Casa, e o vereador Paulo Sérgio Ferreira, segundo secretário da mesa. Saudamos os demais vereadores de nossa Câmara Municipal, agradecemos também a presença do vereador Fabiano Frigo, de Itapira Tiba. Seja bem-vindo, Fabiano. Para a abertura oficial deste evento, anunciamos a palavra do presidente da Câmara Municipal, vereador Matheus de Oliveira Pinto. Boa noite, senhores, senhoras, público presente, internautas. Nossa saudação especial aos professores, comunidade escolar e alunos, nossos convidados nesta noite, aos quais agradecemos e manifestamos a satisfação por estarem entre nós. Apesar de ser uma homenagem muito simples, rápida, tenho a certeza de que é feita com carinho e muito respeito e admiração, porque verdadeiramente nossa intenção é valorizar os profissionais da educação, de grande importância na formação da sociedade e os estudantes que se destacaram durante este ano letivo. Essa homenagem da Câmara foi instituída em 1968, interrompida em 2002 e renovada em 2009, e agora retorna em projeto de resolução de autoria do nosso colega, vereador Rafael Cocian, da Rede. E para declararmos aberta a sessão solene, vamos entoar nesse momento o hino nacional. Por favor, de pé, Carlinhos. Música Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no chão da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Vem doceio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, em toda a grata, salve, salve Brasil no sol do intenso raio livre De amor e de esperança devalhece Sem teu formoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro expladece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, padre, do colosso E o teu futuro espelha, és a grandeza Terra adorada Entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil E o teu futuro espelha, és a grandeza Dado eternamente imenso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais caminho Teus risonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Ó nossa vida, no teu seio mais amor Ó pátria amada, enrolatada Solve e salve Brasil de amor eterno Seja símbolo Tu na garota sentas estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas sempre já a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Quem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Solicito neste momento que o vereador Rafael Cossian Faça o uso da palavra Boa noite, Rafa Fique à vontade Boa noite, senhor presidente Colegas vereadores Queridos professores Alunos Servidores e funcionários das escolas E toda a comunidade escolar É um prazer recebê-los nesta casa A criação do prêmio Professor Paulo Freire Foi aprovada por unanimidade Na Câmara Municipal de São José do Rio Pardo E tem por objetivo Reconhecer publicamente Escolas, professores, ativos e aposentados Alunos e trabalhadores da educação Por todo o seu trabalho desempenhado Além disso, também reconhecemos Duas escolas que desenvolveram Projetos inovadores ao longo do ano Quando o poder público Neste ato representado pela Câmara Municipal Valoriza os professores e alunos Ele indica claramente Que a área da educação É estratégica e merece atenção A escolha pelo nome do professor Paulo Freire Se dá pelo fato de ser o patrono da educação brasileira Acadêmico, reconhecido, nacional e internacionalmente E sabidamente O entusiasta da educação Como uma ferramenta de transformação Do ser humano e de toda a sociedade Paulo Reglos Neves Freire Nasceu em 1921 no Recife Sem condições de pagar a escola Sua mãe pediu ajuda ao diretor do colégio Oswaldo Cruz Que lhe concedeu uma bolsa Com matrícula gratuita E o transformou em um auxiliar de disciplina E posteriormente em professor de língua portuguesa Em 1943 Ingressou na Faculdade de Direito da Universidade do Recife Depois de formado Continuou como professor de língua portuguesa No colégio Oswaldo Cruz E de filosofia da educação Na Escola de Belas Artes Da Universidade Federal de Pernambuco Em 1947 Foi nomeado diretor do setor de educação e cultura Do serviço social da indústria Em 1955 Junto com outros educadores Fundou no Recife O Instituto Capibaribe Uma escola inovadora Que atraiu muitos intelectuais da época E que continuam em atividade até hoje Preocupado com um grande número de adultos analfabetos Na área rural dos estados nordestinos Que formavam um grande número de excluídos do país Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização Baseado no vocabulário do cotidiano E da realidade dos alunos A partir das palavras base Iam se construindo novas palavras E ampliando o vocabulário A iniciativa do educador Foi aplicada pela primeira vez em 1962 Na cidade de Angicos No interior do Rio Grande do Norte Quando foram alfabetizados Cerca de 300 trabalhadores da agricultura Com o golpe militar de 1964 Paulo Freire foi acusado de agitador E levado para a prisão Onde passou cerca de 70 dias Em seguida se exilou no Chile Durante 5 anos desenvolveu trabalhos Em programas de educação de adultos No Instituto Chileno para a Reforma Agrária Em 1969 Paulo Freire elecionou na Universidade de Harvard Durante 10 anos Foi consultor especial do Departamento de Educação Do Conselho Municipal das Igrejas Em Genebra, na Suíça Em 1980, com anistia Paulo Freire retornou ao Brasil Estabelecendo-se em São Paulo Foi professor da Unicamp Universidade de Campinas e da PUC Foi secretário de Educação Da Prefeitura de São Paulo Na gestão de Luiz Erundina Por seu trabalho na área educacional Paulo Freire foi reconhecido mundialmente É o brasileiro com o maior número De títulos de doutor honoris causa De diversas universidades São 41 ao todo Dentre elas As principais universidades do mundo Como a Universidade de Harvard A Universidade de Cambridge E a Universidade de Oxford Em 1986 Recebeu o prêmio da Unesco Da Educação para a Paz É autor de diversos livros E dentre eles destacamos Pedagogia do Oprimido Educação como Prática da Liberdade Pedagogia da Autonomia Considerando somente a área de humanidades Paulo Freire está entre os três nomes Mais citados em artigos científicos E livros do mundo Sendo a figura brasileira De maior referência acadêmica Faleceu em São Paulo No dia 2 de maio de 1997 Em 13 de abril de 2012 Foi sancionada a Lei Federal 12.612 Que o declara o educador Paulo Freire Como patrono da educação brasileira O seu nome é mais comum Entre os nomes de escolas no país Acreditamos Na Câmara Municipal de São José do Rio Pardo Que a criação do prêmio Professor Paulo Freire E a realização anual de homenagens Vai estimular com maior dedicação As atividades Tanto os homenageados Quanto os que estão atuando E estudando nas escolas Fecho aqui a minha participação Com uma citação ao Paulo Freire Educação não transforma o mundo Educação muda as pessoas E as pessoas transformam o mundo Muito obrigado Neste momento Convido o cerimonial Para dar início A entrega de moções Senhor presidente Senhores vereadores Por ordem alfabética A primeira escola A ser homenageada E os seus representantes É o Colégio Lumen Gostaria de convidar o vereador Carlos Aparecido de Oliveira Para que Fique à frente aqui da mesa Para entregar Os diplomas Ensino Fundamental 1 O aluno Pedro Nascimento Menossi Ensino Fundamental 2 Maria Gabriela Gonçalves Tonho Solo Ensino Médio Ana Maria Gaino Minossi Agora passamos a homenagem Ao inspetor de alunos A inspetora de alunos Maria do Carmo Júlio Buaro Também da escola Lumen Agora o professor José Eduardo Moreira E a professora aposentada Elisa Rosa de Aquino Frigo Obrigado 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 Passemos agora Alunos Alunos do ensino fundamental Lucas Augusto dos Santos Anadão Está presente Está bem? Obrigado 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 E também a professora Vai receber pela aluna Isabela da Silva Berto A professora aposentada E pela Karina Furlan Antoniali Coordenadora pedagógica Professora aposentada Professora aposentada Márcia Pojo Soneghete Soneghete Representantes Representantes agora da creche Emeb Gilda Zanetti Mansano Professora Professora Estela de Fátima Ferlin André Professora aposentada Neusa Maria Policiano Profissional da Educação Viviane Barbosa Edeste Amoroso Aplausos Aplausos Passemos agora da creche Emeb Júlio Possebon Peço ao vereador Tita Que continue ainda Com as homenagens Professora Maria Aparecida Marci Liberto Aplausos Professora aposentada Maria Aparecida Bertonha Silva Aplausos 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 Profissionais Profissionais da Educação Lucimari Arrofo De Paiva Aplausos 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 E agora da creche Emeb Maria França Torres eu convido a professora X-Lene Cristina Marques Jarreta. Obrigado, vereador João Batista Ramos. Convido agora a vereadora Lúcia Helena de Banda Cruz. Cresce Emeb Natal Bortotti, professora Ana Paula Mazzini Garcia. Funcionária Alice Alexandre Ferreira. Obrigado. Obrigado aos representantes da creche Emeb Natal Bortotti. Agora passemos a creche Emeb, professora Maria Helena de Simone. Peço a vereadora Lúcia continuar com as homenagens. Eu convido para receber o seu prêmio a funcionária Cleusa Aparecida Gracia da Silva. E agora da creche Emeb Vera Helena Masquete Simões, eu convido a professora Ana Paula Donizete Carvalho. E convido também a funcionária Aline Cristina Rogério Silvério. Obrigado, vereadora Lúcia. Agora gostaria de convidar a secretária municipal de educação para que auxiliasse na entrega dos prêmios agora... A Cátia Alencar, seja bem-vinda. Emeb Fazenda Água Fria. Na verdade agora a estação Fazenda Venerando, primeiro. Professora Ivone Aparecida Bastos. E da mesma Emeb, também a servidora Benedita Martins Pacheco de Lima. Agora da Emeb Fazenda Água Fria, professora Ana Cecília Fiorante Capelo Xavier. E a aluna Isabela Primini Contini. Da Emeb Fazenda Barreirinho, professora Luciana Lopes Galego. E a aluna Raquel Morelato Rodrigues. Obrigado. 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 Emeb Sítio Novo, professora Sônia Eli Souza Oliveira. E a servidora Fernanda Silvério Manzano. Obrigado, Kátia. Kátia, convido a fazer parte da mesa também. Agora eu convido o vereador Luiz Henrique Arteoli Tobias, primeiro secretário da mesa, para participar da entrega dos diplomas. Emeb Vinícius Pessotto, professora Luzia Aparecida de Souza Breda. E a servidora Lúcia Regina da Silva Pavão. Aplausos. Da Escola Estadual Conjunto Habitacional Natal Merle, a professora Sandra Regina Porfírio Veira. Aplausos. 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 Na área de profissionais da educação, Rosa Helena Molina Garcia. Aplausos. 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 Obrigado ao vereador Luiz Henrique Arteólio Tobias. E agora passemos a homenagem da escola Dr. Cândido Rodrigues. Eu convido o presidente da Câmara, o vereador Matheus Mafepi, aluna do Ensino Fundamental, Mariane Mendes Vieira. Aluno do Ensino Médio, Nelson Francisco Camacho Neto. Aluno do Ensino de Jovens e Adultos, Ângela Maria Bálico Catalano. Obrigado. Professor aposentado Benedito Tadeu Eusébio. O senhor Benê. Obrigado. Professor João Batista da Silva. Aplausos. 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 Funcionária Sueli Aparecida de Paiva Rueda. Funcionária Sueli Aparecida de Paiva Rueda. Aplausos. 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 Professor aposentado, Marcos Dermartini. Obrigado, professor. A escola estadual Euclides da Cunha, eu convido o vereador Pedro Ernesto Merle Jean Tomasi para fazer, proceder às entregas. Professor destaque, Ariosvaldo Rizzo de Andrade. Profissional da Educação, Marisa Busato Pérez. Aluna Isabela Aparecida Mendes Alves. Do Ensino Fundamental. E Rafaela de Souza Gomes, Ensino Médio. Professor aposentado, Célia Aparecida Carrasco de Andrade. Obrigado. 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 Obrigado, vereador Pedro. Obrigado aos representantes da escola Euclides da Cunha. Convido agora o vereador Rafael Cossian para entrega aos representantes da escola, professora Laudelina de Oliveira Porrá. Professora Shirley Soares Rebelato. Aluno Iago Guilherme Comim. Do Ensino Fundamental. Do Ensino Fundamental. Dois. E Wesley Donizete Ventura Rosseto, do Ensino Médio. Profissional da Educação, o vice-diretor João Reinaldo Rovani. E professora aposentada, Sônia Aparecida Vicente. Sônia Aparecida Vicente Tobias. Aplausos. 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 Professora aposentada, Maria Aparecida Rodrigues Barbosa Valentim. E profissional da educação, Amanda Constante Rueda. Obrigado, vereador Rubinho. Obrigado aos representantes da escola. Passemos agora à escola professora Sílvia Portugal Gouveia de Silos. Eu convido o vereador Sidney Marinho Morgan para se dirigir à frente da mesa para a entrega dos certificados. Professor destaque, Regina Maura Massaro da Silva. Aluno destaque, Fábio Augusto Alexandre. Profissional da educação, Osnaldo de Souza Ferreira Pinto. Professora aposentada, Ana Lúcia Mazarim. Obrigado, vereador Morgan. E obrigado aos representantes da escola professora Silva Portugal Gouveia de Silos. Passemos agora à entrega dos certificados da escola Tarquini Cobra Olinto. Eu convido o secretário da promoção social, Daniel Tardelli, para fazer a entrega desses dois certificados. Aluna Lavínia Bernardo Leite, do 5º ano B. Obrigado. 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 da Silva Espadaro. Obrigado, Daniel, pela participação. Obrigado aos representantes da Escola Tarquínico Abrolinto. Convido agora o vereador Zildo de Oliveira Delmondes para a entrega aos representantes da Fundação Educacional. Professor aposentado José Adolfo Bagode. Obrigado. Representando o professor Bagode, o diretor da Fundação, o presidente da Fundação, Mário Rui. Professor João Carlos Parise Lauria. A diretora representando, recebendo pelo professor João Carlos. Obrigado. Aluno do ensino médio, Vinícius de Faria Rodrigues. Aplausos. Aplausos. Aluna do ensino técnico, Daniela Furlan Morgan. A diretora, Ana Cláudia, recebendo pela Daniela. E a funcionária patrimônio da Fundação Educacional, Lázara Terezinha Gomes da Silva. Obrigado, vereador Zildo. Agradeço aos representantes da Fundação Educacional também. Convido mais uma vez agora o vereador autor da resolução, que criou essa homenagem, o vereador Rafael Cossian, para proceder à entrega das moções e dos certificados relacionados aos projetos apresentados pelas instituições de ensino. A primeira moção de congratulação ao Colégio Lumen. Pelo projeto Solidariedade, do professor José Eduardo Moreira. Mais uma moção de congratulações. Projeto A Magia das Histórias Infantis. Da escola da Cresce Emeb, Maria França Torres. Mais uma moção para o projeto AEE na educação. da educação infantil, da Emeb Vinícius Pessotto. E a moção para o projeto A Matemática Além da Sala de Aula, da escola Dr. Cândido Rodrigues. A Sandra Marcon ou a Solange? Sandra Marcon e a Solange Leandra Gomes. da escola Dr. Cândido Rodrigues. Agora os dois projetos que foram contemplados. pela análise dos vereadores, o primeiro do Colégio Santa Inês, a gente ama, a gente faz. E o projeto Coletânea de Poesias, Arte de Ser Feliz, Semear Amor, da escola estadual, professora Estela Covair Ribeiro. Obrigado. Obrigado. ao vereador professor Rafael Cocian e também as escolas que apresentaram seus projetos. gostaria de convidar então o professor Marco Martini para fazer uso da palavra. boa noite a todos. Boa noite a todos. todos os companheiros da educação rio-pardense, professores, coordenadores, diretores, pessoal de apoio, toda a equipe que diariamente convive no âmbito escolar. Sintam-se todos aqui também homenageados. vereador Rafael Cocian, parabenizo pela propositura, que leva o nome, como você já leu, é um grande referencial, que leva o nome de um dos mais conceituados educadores brasileiros, Paulo Freire, e sua pedagogia libertadora. gostaria que essa iniciativa, você já fez essa referência, que essa iniciativa fizesse parte do calendário anual da Câmara Municipal, já confirmado na sua fala. Mais que uma homenagem da Casa Legislativa rio-pardense, ações valorosas como essa trazem olhares positivos sobre a educação, em um momento muito preocupante que nós, que trabalhamos, eu diria, militamos no espaço escolar que temos vivido ultimamente. Sabemos que, em boa parte da história do Brasil, a educação foi um privilégio para poucos. Todos nós, aqui presentes, e os que nos acompanham pelas redes sociais, passaram em algum momento de suas vidas por uma escola e pelo trabalho de um educador. Somos de uma geração em que a escola ganhou uma dimensão muito ampla, universal, pública, aberta. Convivemos ainda com muitas limitações e problemas que fazem parte do cotidiano escolar no Brasil, mas buscamos insistentemente oferecer e cobrar o que há de melhor para os nossos alunos. Hoje a escola é muito mais que um espaço único de aprendizagem. Difícil encontrar um educador que não tenha vivenciado uma experiência que extrapola a função central da educação escolar. Sob nossos olhares, muitas situações são identificadas, encaminhadas, denunciadas, resolvidas. Mas vivemos tempos que prenunciam situações de extremismos dos mais tacanhos. Somos chamados agora, professores, de doutrinadores, no que essa expressão tem de pior. Incutir em alguém opinião, ponto de vista ou princípio sectário. Incultar em alguém uma crença ou atitude particular, com o objetivo de que não aceite qualquer outra. Não, não é a escola que caminha nesse sentido. A escola é múltipla, a escola é motivadora de opiniões, aberta ao diálogo, porque é isso que a educação defende hoje. É isso que os jovens querem, diálogo. Acompanhei ontem parte de uma reunião na Câmara dos Deputados, em que se discutia a escola sem partido. Confesso que fiquei assustado, tal nível de demonização, palavra muito usada lá, que nossa categoria vive na boca e na mente de muitos parlamentares brasileiros. Eu, sinceramente, e aqui há um bom número de educadores representando toda uma categoria, não vejo nossa escola como estes apregoam. Pensar essa situação como regra é desconhecer por completo o que se passa dentro de uma unidade escolar, pública ou privada. Temos direção, coordenação, proposta pedagógica, material pedagógico, material didático, avalizado pelo próprio Estado, pela escola e pela família ao matricular em seus filhos. E temos, o mais importante ainda, uma juventude cada vez mais conectada, aberta ao conhecimento, que é possível fora do âmbito escolar. Achar que nós, professores, temos este poder de doutrinação é querer arrumar desculpa para outros interesses, esconder, talvez, problemas mais sérios que a educação vivencia pelos mais distantes rincões desse país. Estes, sim, podem, sim, causar danos irreversíveis em nossa juventude. Somos doutrinadores, sim, em seu lado melhor. Nos meus 30 anos de escola, doutor João Gabriel Ribeiro, ao lado de muitos companheiros, como estes aqui, também homenageados, sempre fomos doutrinadores do incentivo, do companheirismo, da colaboração, da motivação, de tantas outras palavras que têm como foco central o bem de nossas crianças, de nossos jovens, de nossos adolescentes. Peço aos nobres vereadores que, atentos à discussão nacional, sejam nossos parceiros na defesa de uma escola de qualidade, uma escola múltipla, uma escola aberta, sem qualquer tipo de sectarismos. Muito obrigado pela homenagem feita a todos os profissionais de educação. Obrigado pelas palavras, professor Marco Dermatini. Se mais algum homenageado quiser usar da tribuna aqui, fique à vontade. Se o professor, algum aluno quiser também agradecer, fique à vontade. Bom, então nós vamos continuar aqui, temos mais duas escolas, para finalizar as nossas homenagens. Emeb Nossa Senhora do Loreto, eu convido o vereador mais uma vez, Carlos Aparecido de Oliveira. Professora Helena Aparecida Bini Narelli de Paulo. Aplausos. Professora aposentada, Maura Elisa Junqueira Araújo Serraceni. Aplausos. Aluna Evelyn Almeida Rosa Silva. Aluna Evelyn Almeida Rosa Silva. Aluna Evelyn Almeida Rosa Silva. Emeb Pequeno Samuel. Professora Letícia Aparecida Minúcio Lofrano. Professora aposentada Roseli Maria de la Torre Viana. Aluna Alana Brás de Melo. 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 Música Música Agradeço a todos, todo mundo que participou, professores, alunos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.